Cruzem os dedos aí comigo gente, hashtag flame aí nos comentários, bora que bora, será que vai vir um flame gente? Será que vai vir? Velho, vem flame, vem flame cara, se vir flame, cara vai ser sensacional, e 3, 2, 1 e... Vem o gente, caraca que sorte mano, opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo aqui para vocês mais um episódio da nossa série de Ark, aqui, a Nunaki, e gente, hoje vai ser o dia da gente ir atrás de, acho que o último tribute mano, que vai ser o tribute tiger, tá certo gente? Para a gente ir em busca desse tiger, a gente vai ter que enfrentar os tigers que a gente já tinha encontrado uma vez lá no vulcão, para depois evoluir um alpha tiger para o grande tribute tiger, exatamente galera, vai ser um vídeo um pouco longo, vai ser top, então desde já, deixa seu like, bora bater uma meta aí de 400 likes, eu confio que vocês conseguem gente, então, likezera que ajuda o mano vagante, você aí que está assistindo, like logo no início, para não esquecer, que ajuda demais aí, meta de 400, vamos que vamos, que vocês conseguem bater, eu tenho certeza, enfim, vamos pegar aqui gente, alguém para a gente derrotar esses caras, é o seguinte gente, é, eu queria muito limpar aqui meu inventário de dino, tá, já está na hora, é, eu espero gente, de verdade que não aconteça nenhuma tragédia e acabe matando meus dino aqui na base, mas eu vou tentar, é, esvaziar a minha, é, minha, minha mão aqui, porém, para, por via das dúvidas gente, eu decidi fazer um shield na base, eu não sou fã de shield na base, mas eu vou fazer gente, por quê? Porque cara, é, aquela coisa, eu ainda estou meio receoso de acontecer de novo o que aconteceu, e a gente acaba perdendo coisas importantes, tá certo? Então vamos se prevenir aqui gente, vamos fazer um shield para a gente, tá, que é isso aqui ó, Tec Shield Generator, maravilha, vamos puxar ele aqui, e já fazer ele ó, maravilha cara, temos recurso para isso, então vamos usufruir, eu não vou tampar minha praia gente, de maneira nenhuma, porque a galera gosta de passar ali, farmar, entrar aqui de frente, e eu não vou fazer isso, por isso, eu decidi pegar aqui meio que o meio da base, e eu vou estar colocando esse carinha exatamente aqui gente ó, eu acredito que não tem ninguém aqui por perto cara, tem uma base abandonada aqui no canto que eu sei ó, mas tá abandonada tá gente, isso ali, então ó, não tem ninguém por aqui, então não vou atrapalhar jogatinho de ninguém, deixando esse cara aqui, então vamos ativar a barreira dele, e deixa eu colocar ela aqui no radius máximo, vamos ver até onde vai isso aqui cara, que aí depois eu organizo meus dinos aqui na base, beleza gente, olha só, tá bem longe, eu tô querendo que ele não pegue até, é só até aqui no, literalmente cara, no nosso, aí ó, boa, no portão, e é, dá pra puxar ele mais um pouquinho pra cá gente, ó, tá tranquilo se puxar tá, tá uma boa parte da base ir pra fora, e isso fica feio né, então vamos deixar ele de uma maneira mais adequada aqui, vamos procurar uma maneira certa, e daí quando tiver tudo certinho, aí eu volto. Olha só gente, não é o melhor resultado tá gente, sério, não é o melhor resultado, mas cara, eu não vou tá deixando criaturas bem nas pontinhas aqui, e aqui é o resultado mais, é, que tipo não atrapalha o pessoal aqui a passar em frente minha base, tá galera, ó, eles passam por aqui, conseguem farmar, rude a pular, ali tem um shield de um carinha tá gente, que, é, a passagem aqui por baixo está tampada, mas não tem problema tá gente, ó, tem como passar por aqui, então ó, tá de boa, é só passar por aqui, tá tranquilo ó, ué, aí ó, parece o shield, passa por aqui que dá certo, beleza? A base dele é ali em cima, não tem muito o que fazer, ele realmente precisa pôr um shield, entendo ele, tá certo, então ó, vamos lá gente, bora continuar com o nosso vídeo, o que é que eu quero fazer hoje gente, ó, desmarca esse RoboDrago que é coisa pra o próximo vídeo, ó, vamos em busca do Tiger como eu falei, tá, primeiro eu vou pegar aqui o nosso Darkness, tá, eu depois eu vou organizar a base gente, não se preocupem, não vou organizar agora, não vou perder esse tempo, cara, eu queria achar o Darkness, né, mas ele não tô encontrando, volta, Darkness, volta, cadê o Darkness, ah, tá aqui, vamos pegar o Darkness gente, porque ele é muito rapidinho, cara, isso é muito bom, e aí, depois que a gente chegar lá no nosso encontro aos Tigers, mano, a gente vai derrotar eles com a Vampira gente, exatamente, a Vampira vai derrotar, tá, porque ela é muito insana, maravilha, os Tigers eles vivem aqui, tá gente, não tem muito segredo, tá, já mostrei a vocês, e não tem outro local que eu acho que eles vão spawnar, a não ser aqui, ó, já tem aqui alguns Tigers e a gente vai derrotar eles, beleza, antes de tudo, vamos dar uma limpadinha aqui, ó, usar o X aqui pra limpar esse estanto de Wyvern e vacilo que tem aqui dentro, né, rapidinho a gente limpa com o nosso Tribute Grifinha, ele dá o dano suficiente pra derrotar essas criaturas aqui, pelo menos com esse estanto de espeto que ele sai jogando pra todo lado, isso já é muito bom, beleza, ok, vamos ver se a gente não chamou atenção de nada tão forte assim, só tem as Wyvern mesmo atrás da gente, vamos acabar com elas aqui, mais uma foi derrotada, mais uma, maravilha, podemos descer aqui tranquilos, vem cá, só toma um Puminoscópio e vacilo aqui, e agora a gente pega aqui a Vampira, gente, ó, vai daqui, Puminoscópio e vacilo, boa, pegamos a Vampira e vamos utilizar ela, galera, pra caçar esses Tigers, olha que bicho doido, velho, eles morrem deitadinho, velho, que bizarro, cara, olha quanto enxofre, gente, eu ouvi gente perguntando onde é que pegava enxofre, aqui, aqui é o lugar, local de pegar enxofre, enfim, tem um Apex tiranossauro Rex por ali, cara, que eu não vou meter as caras com ele, acho que ele tá do outro lado, sei lá onde ele tá, bugado ali, só que o que eu quero é esse Tiger, vamos destruir ele, velho, ó, a Vampira é a melhor criatura pra caçar esses Tigers, tá, com certeza a gente vai precisar do recurso desse Tiger pra gente evoluir o nosso Tigre, né, isso é bem óbvio, então vamos destruir ele aqui já, ó, caraca, olha como, mano, eu deixei ele no canto da parede, velho, olha como a Vampira é insana, velho, já era, e, ó, em grama, aprendi, Tribute Cyber Evolution, muito bom, e eu peguei aqui o Cyber Tooth Air, insano, né, gente, insano demais, cara, olha que da hora, muito, muito legal, peguei 3, tá, vamos precisar de 10 aí, pelo que eu dá pra entender, cara, que legal, velho, tem um negócio aqui, cara, tipo uma cidade abandonada, que doido, tá, próximo Tiger tá aqui na frente, bora caçar ele já, né, desde já, na verdade, vem cá, Tiger, vem cá, nível 450, esse aqui eu acho que é um pouquinho mais forte que o outro, ou, na verdade, o outro nem presta atenção, velho, sério, gente, eu tô tão olhando ele aqui pra destruir esse cara, velho, que cara, ó, tô nem aí, velho, só destrói, Rex, vai, acaba com ele, velho, acaba com ele, vai, sem dó, ó, tigrezinho, ó, o outro já tá ali, velho, se no caso cada um der 3, a gente vai precisar matar 4, gente, infelizmente, tá, e eu não sei se vai ter 4 aqui, pelo menos 3 já é garantido, se esse daqui dropar 4 e o outro 3, fechou, tamo safe, né, vamos ver como é que vai ser, beleza, então, gente, não deixou o like, deixa o like aí, ganhei 2, nossa, gente, que tristeza, putz a vida, cara, tá, o outro aqui é nível 560, ela é mais forte ainda, maravilha, né, beleza, beleza, tá, a gente pegou do início e estamos vindo aqui pro final do, da ravina, né, e ó, só tem esses 3, cara, não tem mais além deles aí, isso é meio preocupante, se esse aqui não me dropar o suficiente, vamos ter que esperar spawnar, gente, poxa vida, tá, destrói, destrói, destrói esses tiger vacilo, toma seus tiger vacilo, nossa, gente, quanto dano, velho, e eu tô de boa, velho, a vida da vampira é insana, ela tem uma cela insana, então, é tudo insano, né, ela é completamente insana, vampira aqui, é, literalmente, acho que a criatura, uma das criaturas mais fortes que a gente tem na base, né, muito forte, ok, derrotado e boa, ai, me deu 2 também, cara, que pena, gente, ó, nossa, peraí, deu certo, ou não, 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 ah, deu, nossa, eu tô com 17, como assim, cara, pô, gente, eu não entendi, eu acho que quando eu derrotei, peguei, e eu pertejei, peguei, cara, que bizarro, vocês entenderam? Cara, que, que foi isso? Não, perfeito, perfeito, estamos com 17, cara, faltava, se a, oh, spawnou um, gente, spawnou, ó, deve tá aqui atrás, vamos ver aqui atrás, ele deve tá aqui atrás, se a gente pegar mais um, a gente vai ter suficiente pra fazer 2, e não tá aqui, véi, ah, então ele spawn em algum outro lugar, além daqui também, hein, gente, isso é bom, hein, o que é isso dali, é, todo diferente, zombie, light wyvern, ah, tá, light wyvern e zombie, vacila, tá certo, gente, não tem, não tá aqui ele, cara, ele spawnou em outro local, que da hora, eu achava que só era aqui que eles spawnavam, enfim, vamos pegar novamente aqui nosso darkness, né, gente, aqui, ó, boa, sai daqui, ó, você tá achando que é quem, véi, ok, pega aqui esse loot, né, que com certeza vai ter alguma coisa aqui, ah, spawnou aqui, nossa, spawnou aqui em cima 2, véi, o lobo e o tigre, véi, eles spawnaram em cima, que bizarro, né, cara, mas spawnaram aqui, eu nem sabia que o lobo spawnava aqui também, cara, tô descobrindo isso agora, olha quanto dragão aqui do mapa missa, véi, tem muito, né, caraca, tá, eu peguei aqui alguns shibis, gente, ó, alguns não, só um shibis, pelo jeito, que é um shibis de raptor, que eu vou usar, tá, gente, já que, ó, tá sobrando aqui o espaço de shibis, por que não usar o shibizinho de raptor, boa, nome dele, laprito, vai ser isso mesmo, tô nem aí, lapritinho, e vambora, grande lapritinho, véi, e, ó, tem um ghost dragon lá embaixo, mano do céu, o bicho não desrenderiza de maneira nenhuma, vamos pra base agora, gente, na verdade, pra base não, a gente tem que caçar agora os tiger, se a gente encontrar um tiger, é, flame, beleza, se a gente encontrar um tiger alpha, melhor ainda, então, só vamos, gente, se a gente encontrar um flame, é bom que a gente dá duas evoluções, agora é encontrar esses tiger, aonde a gente vai encontrar, a gente pode encontrar eles na neve, e também pode encontrar eles, é, em outras regiões, tá, perigosas, tá, porém, cara, eu acho que por aqui pela neve, é a maneira mais fácil pela neve, e em outros biomas mais agressivos, digamos assim, gente, exemplo, onde a gente acha que muito giga, muito rex, sabe, raptors, é onde eles vão estar spawnando, vamos lá, por aqui, ó, pode ser que a gente encontre tigers, tá vendo, ó, na floresta vermelha, cara, tem uma boa chance de encontrar uns tigers aqui, mas, ó, a melhor, o melhor local que eu acho, gente, vai ser aqui, tá, talvez aqui seja um dos melhores locais pra procurar esses tigers, vamos ver se a gente encontra algum, olha, ele tem giga, nossa, tem dominos, lindão ali, ó, ó lá, ó lá, já tem uns tigers ali, tá vendo, gente, ó, e, ó, tá aqui já, ó, ó o tanto, smilodon, gente, os smilodon, cara, se a gente pegar, eles têm o random evolution, só que, o random evolution, gente, é um pouquinho complicado, tá, cara, é um pouquinho complicado, ó, tem um smilodon nível 600, cara, esse dali é bom, hein, nível 600 é muito bom, cara, cara, eu tô achando que eu vou pegar esse nível 600, gente, se ele não morrer ali, que, sinceramente, eu tô achando que ele vai acabar morrendo, eu vou tentar pegar ele, ó, vamos pegar esse carinha, esse arco aqui, mudar aqui para a flecha de torpecente, ah, não morre nada, cara, tá tranquilão, maravilha, olha só, cara, que susto, Raptor, smilodon nível 600, eu quero você, tá, vamos fazer do zero, gente, ó, eu não tenho certeza que esse, se a gente vai conseguir, de primeira, é, um, como é que fala, um fire desses smilodon, só que esses outros aqui, eu tenho certeza de uma coisa, que eles não vão pra base, velho, tá, vocês não vão pra base não, velho, vocês vão de F, tá, toma, 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 cara, errei, como assim, cara, esses carinha é rápido, hein, ó lá, agora, já era, hein, beleza, cara, ô, bichinho ligeiro, olha, ele fica me arrudeando, velho, ah, tomou na fuça, no headshot, ok, vem cá, maninha, eu vou te, pô, escutei algum barulho de alguma coisa que queria me atacar, é, deixa quieto, tem um caixa da Donto Assara ali, gente, eu não tô nem aí pra ele, velho, só doma o meu tigrezinho aí, ó, boa, e vamos tentar dar um random evolution nele, lá na base, caraca, velho, que bizarro, se não der certo, então, ó, a gente vai aqui no Shift F8, pra pesquisar, ó, eu tava precisando do robô, gente, por quê? Porque eu tava atrás dos robôs do robô, mas isso vai, eu vou deixar pra um próximo episódio, tá, a caça aos bosses, beleza? Então, simbora, e é o seguinte, gente, seria muito top, de verdade mesmo, se vocês baterem essa meta de 400 likes aí, que se bater essa meta de 400 likes, que eu vou estar trazendo um especial aí, gente, derrotando todos os bosses que faltam, no caso de robô, de mega, essas coisas que tá faltando pra mim derrotar e liberar alguns engramas, em um especial aí, de uma hora, ou mais de uma hora, ou perto de uma hora, tá, gente, sério, vai ser o tempo da gente derrotar vários bosses, beleza? Se vocês fizerem isso, eu vou fazer um vídeo bem longo, caso não, eu vou fazer um vídeo um pouco mais curto, beleza? Então, bata a meta aí de 400 likes pra um vídeo bem top aí, como vocês gostam. Então, ó, vamos procurar aqui por um, ó, eu vou procurar um Alpha, Alpha, é, Smilodon, acho que é assim que se escreve, gente, bora ver se, aí, não é, Smilodon, será que é assim? Ou vai ser Alpha Tiger? Será que é assim? Ah, cara, eu não sei. Ah, Saber... Ah, Alpha Sabertooth, tá bem. Então, vamos pegar o Alpha Sabertooth nível 540, muito bom. É um Alpha, tá, gente? Então, o time dele... Ó, tá vendo, gente? Ele tá bem aqui pertinho. É, o time dele você já sabe como é que vai ser, né, gente? Caraca, vai. Ui! Voa, vagante! Muito bom. Ó, ele tá bem pertinho, cara, dá pra gente ir assim. O time dele vai ser passivo, tá? Ou seja, a gente vai ter que, literalmente, é, abrir o nosso inventário, usar aqui, colocar essa aqui, boa, aqui na frente e equipar este boné aqui, antes de cair no chão! Opa! Eita, caraca, tem um bicho ali bizarro, velho. Ih, vai todo mundo me atacar, gente. Deu ruim. Caraca, velho. Caraca, velho, deu ruim. Darkness. Boa, peguei a Darkness, joga ela lá embaixo. Sobe e voa. Mano, deu certo, hein? Cara, como deu aquele negócio preto, gente, todo mundo ia me atacar e ia acabar dando ruim, tá? Vamos subir aqui. Cadê esse Tiger? Tá aqui em cima. Olha, ele tá meio que em cima e embaixo. Caraca, que isso? Ah, ele tá ali, ó. Hum, ele tá no local complicado, gente. Ah, ele vai morrer. Morreu, né? É tristeza, gente. Morreu, cara. Ele morreu pro urso. É um vacilo, né, gente? Por que que um... Mano, a IA desse jogo é bizarro. Como é que um tigre vai bater no urso, velho? Nada a ver, cara. Ô, meu Deus. Enfim, enfim. Tá. Vamos parar de reclamar e já vamos atrás de outro logo, gente. Porque senão a gente só perde tempo. Na verdade, eu acho que eu vou atrás de um Fire agora só de raiva, velho. Só de raiva eu vou atrás de um Fire, velho. Ó, vamos pegar um Fire aqui, ó. Fire... Fire... Cyber... Será que é Cybertooth também? Ah, acho que é o Smilodon. Cara, não tem... É... Cara, não sei, velho. Não sei. Ai, ai, a EFA Tiger. Será que é Tiger? É, gente, eu... Sinceramente, eu não sei. Não sei se tô escrevendo Smilodon... É... Smilodon errado. Procurar pro Fire aqui. Vamos ver os Fire que tem aqui se tem algum... Ah, não tem Fire. É Flame, né? Caraca, não. É Flame. Flame Smilodon. Será que é? Ok, Tiger. Não é Cyber. Cara, deixa quieto. Então vamos pro Alpha mesmo. Alpha... É... Cybertooth. Beleza, vamos pro Alpha mesmo, gente. Ó, tem um Alpha, Cybertooth, Tiger. Cara... Olha, só tem nível ridículo agora, cara. Que ódio. Que droga, gente. Só tem nível ruim. Tá, mas vamos lá, gente. Não tem o que fazer, não. Vamos pegar essa ali. A gente upa ele um pouco e evolui e bora ver no que dá, né? Estamos aqui novamente neste grande ato de pegar este Tiger que está em perigo. Com certeza não tá, não tá, não tá. E toma. Toma, velho. Isso! Já foi. Maravilha. Esse foi bem fácil, cara. Ele tá... Ele sempre fica um do lado do outro, né? Que bizarro, velho. Coisa estranha. Tá, vamos voltar lá na base, cara. Qual vai ser a salvação do vídeo? Gente, se o nosso Tiger, ele literalmente evoluir para um Flame, cara. Se ele evoluir para Flame, aí vai... Nossa, vai ser sucesso, cara. Ó, se esse Smilodon evoluir para Flame... Mano, nós tá feitos. Olha o tamanzinho dele, velho. Ele é bem miudinho, né? Aqui, ele evolui para Rondon, tá, gente? Tá vendo, gente? Tá. Já vamos dar aqui, ó, duas poçõezinhas, gente, pra ele de experiência, que já é o suficiente pra gente dar uma tunada aqui no up dele, beleza? Cara, muito bom. Aí, boa. Desde já. Vamos upar aqui, gente, qualquer coisa nele. Vou upar aqui full vida. E é isso, mano. Vai ficar show de bola a nossa criatura. Upa, 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 vagante. Nossa, esse bicho vai ficar muito forte, velho. Muito forte. Confio, gente. Confio pra caramba. Vamos ver, bora ver, bora ver, bora ver. Isso. Agora, puxa tudo aqui. Choque Essence. Tá faltando Choque Essence. Eu tenho duas aqui. Acho que era duas que estavam faltando, né? Bora ver? Maravilha. Então, ó, só crafita aí. Beleza. Qualquer coisa, gente, era só a gente craftar lá na nossa mesa, a gente consegue craftar com tranquilidade isso aí, tá? É bem de boa, gente. É, tem muito recurso. Boa! Vai começar a evoluir já aí, ó, nosso amiguinho. Vamos cruzar os dedos, gente. Tirar tudo aqui que deixa visível. Cruzem os dedos aí comigo, gente. Hashtag Flame aí nos comentários. Bora que bora. Será que vai vir um Flame, gente? Será que vai vir? Velho. Vem Flame. Vem Flame, cara. Se vir Flame, cara, vai ser sensacional. E 3, 2, 1 e... Veio, gente. Caraca, que sorte, mano. Gente, a gente teve muita sorte agora, cara. Na boa. Olha que sorte, cara. Grande Sabertuf Tiger. Muito top. Flame, gente. Sem Sabertuf. Flame Sabertuf. Olha o maninho aí, ó. E aí? Cara, vamos evoluir agora esse cara aqui, gente. Ó, mas esse aqui, ó, ele não funcionou, tá, gente? Tá vendo, gente? Eu upei ele, ó. Algumas criaturas funcionam e outras não, ó. Eu upei ele, porém, não adiantou. Ele ainda ficou 898, tá? Então, não adianta. Tem certas criaturas que não adianta. Eu vou tentar upar ele, tá? Pra gente ver qual é que vai ser. Se vai dar certo ou não. Bem que eu desconfiei, gente, ó. Tem umas criaturas que tá funcionando. Isso, esse... É tipo um bug. Isso é um bug, tá? Com certeza. Porque não é pra ser assim. E outras não. Exemplo, o Spino não funcionou, tá? Meus Spino não funcionou. Os Rex ali até funcionou, mas nos Spino não funciona. Pelo menos eu testei no meu Spino Flame pra Alpha e não funcionou, tá? Então, ó, vamos continuar upando aqui ele. Vou upar aqui a vida, né? Tá certo? Tanto faz aqui. Literalmente, esse bicho aqui, ele vai sair disso pra outra coisa. Então, a gente vai upar ele bonitão aqui pra ver o que é que ele vai se tornar. Cara, Projeto Evolution Tribute, mano. Que bizarro. Vai ser insano isso aqui. Inclusive, tem uma sala de Alpha CyberTurf aqui, cara, ó. Que, se pá, ele vai conseguir equipar. Mas, ó, Cyber... Não é aqui que faz, né? É tigre. Não é aqui. Ela vai fazer lá na bancada do ferreiro. Bora fazer uma sala pra ele rapidão. Maravilha, gente. Mas, olha, tá aqui a sala do monstrão, gente. Ó, eu quero evoluir ele pra o Supreme Tiger agora, gente. Mas, algo tá me dizendo aqui. Vagante evoluir no próximo episódio. E aí, gente? Vamos deixar pra evoluir no próximo episódio, cara. E vamos testar ele aqui, tá? Em forma Tiger padrão. Pra ver o quão forte ele vai ficar do zero absoluto que esse cara aqui saiu, literalmente, de um tigrinho padrão pra um Flame pra depois se tornar um Mega Tiger. Cara, vamos ver a evolução dessa criatura do zero. Mano, ó. Primeiramente, eu já upei bastante a vida dele, né, gente? Como vocês viram. E agora a gente vai caçar algumas criaturas e ver até o que ele pode chegar. Ele tem habilidade, vagante, ó. 6x não faz nada. Ele não tem nenhuma habilidade, cara. A única coisa que ele faz é dar pancada. Olha só. Ele dá 2300 dano. Não é ruim, tá, gente? Sinceramente, já vi criatura bem pior. Realmente, ele é bem fortinho até. Tá? Isso aqui foi sem upar ele, velho. Olha isso. Cara, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Cara, insano. Então, ó. Vamos upar agora aqui, ó. O dano desse cara, ele é rapidinho, muito top. Ele vai evoluir pra Alpha. Na verdade, ele vai evoluir pra Alpha ainda. Então, ó. A gente vai ver, ó. Ih, cara. Nossa, cuidado com o Bronto, velho. Bronto é quebrado. Vamos evoluir ele pra Alpha, tá? Ainda nesse episódio. Daí a gente vai ver o que que ele vai dar de Alpha pro próximo, tá certo? Ou melhor, ou melhor. De Alpha pro próximo vai ser no próximo episódio, gente. É isso aí. É isso aí. A gente tem que separar. Ele saiu do fraco pro médio neste e no outro do médio pro absurdo, beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio insano aqui, gente. Foi top, cara. Eu adorei. Mano, um Tigerzinho Flame aqui pra gente conseguir conseguir nossa próxima criatura Tribute. Fora que também nesse episódio a gente farmou todos os recursos para evoluir ele pra a forma Tribute dele, né, gente? Que é essa coisa aqui, que é o Cybertooth Air. Tá aqui, gente. Ó, muito bom, velho. Provar meu valor como caçador, com certeza. Ah, sai daqui, velho. Isso é um vacilo, velho. Olha, ó. Snow Scorpion. Vai de F também, cara. Tudinho, velho. Ninguém tanca, cara. Ele é muito forte, cara. Muito forte. Que Flame da hora, velho. Sério. Dos Flames, cara, eu acho que esse aqui foi um dos que eu mais curti. Por quê? Ele é bonito, grande, parrudo e não é muito bugado, cara. Ele é muito legal. Ele pode não ter habilidade, tá? Mas que ele é bonito e legal, ele é, cara. Ele é muito bacana. Ele saiu de um tigrinho, gente, que, cara, eu era maior que ele. E agora ele é maior que eu. É tipo tigre do He-Man, cara. Tá louco, insano, né, gente? Top demais, cara. Curti. Então, deixa seu like, gente. Não esquece aquele belo comentário maravilhoso que eu estou aqui pra responder. E então, gente, valeu, falou. Fui, maninhos. Não se esquece de se inscrever também.